Olá pessoal, hoje eu vou trazer mais uma lenda de história infantil aqui, dessa vez do Itaú Cultural Leia para uma Criança, cujo título é Enquanto o Almoço Não Fica Pronto, de Sônia Rosa, ilustrações de Bruna Assis Brasil. Espero que vocês gostem dessa leitura e podem incentivar os pequenos alemães, ok? Vamos à leitura? Enquanto o almoço não fica pronto. Para meus dois amados, Bé e Isa, Bruna Assis Brasil, a dedicatora de Sônia Rosa, vamos à historinha? Enquanto o almoço não fica pronto. O papai vai no chão da casa, as crianças tomam banho de banheira, a vovó faz trança nos cabelos, o bebê chora e faz pirraça. Enquanto o almoço não fica pronto, o papai arruma as camas, as crianças leem livros de histórias, a vovó atende o telefone, o bebê gatilha pela sala. Enquanto o almoço não fica pronto, o papai prepara o suco, as crianças cantam músicas de dançar, a vovó conta histórias engraçadas e o bebê dá gargalhadas. Enquanto o almoço não fica pronto, o papai abraça a mamãe na cozinha, as crianças fazem caretas e palhaçadas, a vovó bota a toalha de florzinha na mesa, o bebê faz bagunça com as almofadas. De repente, sai da frente, sai da frente, coisa quente, minha gente. Olha só, as crianças batem palma, o bebê se enrosca no colo da vovó. O almoço está cheiroso. O papai, a mamãe, as crianças, a vovó e o bebê se sentem em volta da toalha de florzinha. O almoço está gostoso. O papai, a mamãe, as crianças, a vovó e o bebê não deixam nada no prato. Um trem apita lá longe, um gato mia no telhado, um cachorro lato no portão. O bebê ri, ri com a boca suja de feijão. Ai, que lindo. Fim. Espero que vocês tenham gostado dessa história, crianças. E você que é papai, mamãe, mostre essa historinha para o seu filho na creche, na escola e ajude a compartilhar essa história, ok? Leia para uma criança. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!